E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dori Bucô, consultor jurídico, especialista em direitos do consumidor e do fornecedor. Ele está aqui para responder as suas dúvidas. Então se você tem alguma pergunta sobre esses temas, pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. O DDD é 12981352908, o número aparece aí na sua tela. Manda pergunta aqui para o Dori. Dori, boa noite, prazer estar com você novamente, viu? Prazer, gostei. Pessoal, vocês repararam no novo visual do André? Muito bom. Ano novo, visual novo, né Dori? Ano novo, visual novo. Dois aqui de bigode. Mas o que sempre permanece constante aqui é a sua interação com os nossos telespectadores respondendo as dúvidas. Vamos lá. Já tem gente mandando pergunta aqui para a gente do Espírito Santo, Dori. A Sabrina, ela é da cidade de Serra. Ela diz, Dori, eu quero saber sobre quais os casos em que eu posso trocar roupas compradas. Pode me ajudar? Porque ela deve estar com dúvida. Às vezes não gosta da roupa, ou enfim, quais são as situações que ela pode trocar roupa? Sabrina, vou resumir para você. Em primeiro lugar, existindo defeito, a loja onde você comprou tem obrigação. Às vezes, você compra numa loja de rede e pode trocar em qualquer loja da rede. Eles não querem que seja assim, mas a lei determina que troque. É a mesma questão do chamado Rical. Um carro deu um problema e você vai trocar numa agência. Não precisa ser naquela agência onde você comprou. Segundo, quando alguém faz um combinado com a pessoa do comerciante, olha, eu vou comprar, vou dar de presente aqui para o André, e se não servir, não gostar, já tiver a mesma cor, pode trocar? Pode. Como é que é? Ah, 30 dias, com a nota fiscal, com a embalagem, algumas questões assim, não tira etiqueta. Com respeito a isso, é na loja física e na loja virtual. Na loja virtual, só lá que tem o direito de, em 7 dias, se a pessoa comprou, não precisa ter defeito, não precisa gostar, não precisa nada. Basta querer trocar. É o direito de arrependimento que é previsto no artigo 49. Então, só na loja virtual que existe esse direito. Na loja física, não tem. Excelente, Dori. Agora, o Lucas, ele é de Itaqui, no Rio Grande do Sul, e ele fala o seguinte, pílulas mágicas que não funcionam e que a venda foi pela internet. Eu posso assustar o pagamento pelo cartão? Pelo jeito, quando ele comprou, ele não achava que era muito mágica, né? E que ia funcionar. Mas depois ele descobriu que não funcionava. É verdade. Isso aí é um risco até para a sua própria saúde. Precisa tomar muito cuidado, porque precisa saber se a vigilância sanitária, né? Anvisa a prova, se está dentro dos parâmetros. Porque as pessoas vendem com fórmulas mágicas, de emagrecer 18 quilos em um mês. Quer dizer, ninguém faz milagre. E você ingerir isso aí pode até fazer mal para o seu organismo. Converse com o médico sempre antes de você comprar e já tomar. Então, se não fez o que é aquilo que prometeu, é propaganda enganosa e descumprimento da oferta. Artigo é 35 e 37. Então, você pode solicitar a devolução. Claro que vai ter o problema de provar que não fez. E eles vão dar várias desculpas. Ah, o senhor não tomou no mesmo horário, o senhor comeu uma outra comida, não teve acompanhamento, né? Se ele já vem do negócio que não funciona, eu duvido que eles vão atender você na devolução do dinheiro.